Cara, a gente falou aqui bastante e estamos aqui, né, falando junto com o companheiro Pieta sobre essa questão aí da saúde, tá? Então a gente brinca, tudo dá risada, mas tem uns pontos interessantes, né? O Pieta despertou pra isso, tá fazendo acompanhamento. E é uma música, cara, que eu encontrei aqui malhada, ó. É quase albina a bicha, é muito branca, mas ela tem umas pelagens mais escuras aqui. E como vocês sabem, é bacana a gente encontrar, né, os raros aí, dar uma enfeitada. Pouco tempo atrás eu encontrei uma malhada aqui nessa descida, né, na saída da torre ali. E eu tava chegando aqui nessas bandas, quando a bicha apareceu ali. Então vamos procurar o abate aí. Vamos seguir a lista do Discord aqui, eu vou pedir os comentários aí pros companheiros. Diz aí, companheiro Edivaldo, bem-vindo. É ou não é bacana encontrar um bicho raro aí, companheiro? Opa, sempre. E é muito emocionante, né, quando a gente encontra um raro assim. Coisa que é difícil. Mesmo quando toda caçada eu procuro, mas difícil é achar, né? Tem boa incidência. Parabéns aí. Valeu, valeu. Tem boa incidência dos raros aqui. E a gente tá brincando aqui, ó, uma caçadinha boa. 22 abates confirmado aqui. Em 9.400 metros rodados. Eles caçando de 405, tá? E 30 a 30. Só isso, tá bom? E eu trouxe uma besta pistol aqui também, pra poder ir aproveitando os coelhinhos, porque eu iniciei a caçada lá naquela casa da esquerda. Depois que eu mudei pra de carro. E falando aí sobre a questão da saúde, o que você acha de tudo isso, Edivaldo? Dá de manter uma vida saudável junto ao desafio das correrias do dia a dia ou não, Carlos? Ah, com certeza, né? A gente tem que procurar sempre um tempo pra poder manter a saúde, né? Porque se não, já viu. Tá certo. Não tem corpo que aguente, só comendo besteira. Então tá certo. Cês tão vendo aí que ela é difícil. E é difícil, né, manter isso aí. O Pere Henrique, fale aí de mais um raro aqui na série de raros aí do Elite, né? Uma muso malhada. E sobre a questão da saúde aí, quiser deixar um recado pra galera, que a gente tava comentando antes na caçada. Cara, a saúde é aquela questão ali, que nem o Pietro falou, é... Não custa, se tu começar de já manter um hábito saudável, tu não vai precisar fazer um sacrifício muito maior lá na frente, né? E sobre o raro, cara... E aí? Tu tá meio bom ultimamente, né? Pegando uns gatão top rank, pegando o raro aí, tá bom, fome? Ah, gente, caça pelos bichos bolos, né? É, o homem tá levando sorte aí, tipo de bicho, cara. Eu também tô atrás de um, eu quero pegar uma hora aí. Tá aí, cara, tá aí. Tá, valeu, valeu aí, cara, e boa sorte aí também. Marcelo, o que que tu diz aí, achar um raro na caçada? O que que cê diz aí sobre essa questão da saúde aí, cara? Ah, igual o Pietro falou, a saúde aí é muito importante, né? A gente brinca tudo, né, Elite aí, que a gente tava zoando, né? Claro, claro. Mas é importante, cara, cuidar da saúde. Igual o Pietro falou, tá certo, ele. E parabéns pelo animal raro aí, Willi. Valeu, valeu. Companheiro Padilha, que que cê diz aí de tudo isso que a gente abordou aí hoje sobre a questão de mais um raro aí também na comunidade, meu amigo? Por favor. Para aí, já é, parabéns. Foi uma... Fé na jaca, não consigo achar uma... Faz a saúde aí, parabenizar o Pietro, como eu sei lá, da dieta, da população da saúde, isso aí, irmão. Saúde é uma coisa assim, não pode ser horrível. Principalmente se há sinais daí. Você já começa a sentir que... Então pode ser assim, não pode ser melhor. Tá certo. Deixe no seu canal, se puder, postar aí pra gente. Tá na live, depois eu vou separar. Rob, não atira aí agora, não, por favor. É... É difícil, cara. É... Como disse, correr atrás do prejuízo. Então, acho que é válido. Pietro, quer dizer mais alguma coisa aí a respeito, né? O raro aí da caçada, né? De vez em quando a gente pega um. E sobre o recadinho aí da saúde pra galera, por favor. Ah, o que a gente tinha pra falar da saúde, tá falado, né? Fico feliz aí que deu pra gente conscientizar a gurizada aí, né? Que a garotada também aí estão fora do peso, já obesos, né? 14, 15, 16 anos aí, estão uns baita dos caras. E parabéns aí pelos animais, né? E fiquei feliz aí de saber que o pessoal aí gostou da minha ideia aí, né? Desse projeto aí da Queria Lobo Guará e Diário de um Gordo, né? E até eu vou botar aí um... Com permissão, tu aqui no Discord, aqui na geral. Eu fazendo esteira já, né? Que é um vídeo que vai estar lá nesse projeto aí. Cara, tudo que for aproveitado, né? É útil, como se diz aí. Tudo que a gente faz de bom grado aí, manda ver o espaço é nosso. Robin, tu já pegou uma maiada dessa, Robin? Rapaz, tô em busca, mas ainda não consigo gringar. Tá, tu quer abater essa bicha, Cabo? Tá peitinho. Ou ele te faz o presente dela, que eu já abati algumas, né? Já tô aqui com registro aqui na comunidade. Se tu quiser fazer o abate, já tem uma dessas já empalhada na minha parede já. Então faz o comentário já aí sobre o raro e já faz o comentário sobre o tema aí da saúde aí, Cabo. Por favor. Rapaz, sobre o tema da saúde, só o que eu tenho que dizer ao cliente é que ele permanece firme e forte aí na jornada dele. E não deixa o chapéu cair, não. Porque eu sei que é doido, a pula tem que ser empalhado de regime, mas tem que estar firme aí. Tu tem arma pra bater a muse? A mula? Muse, o alce, alto e malhado. Ah, o alce, meu Deus. Tem? Então vem caminhando na minha direção que eu tô trazendo ela pra torre. Tu vem caminhando. Olha bem na minha direção que ela vai estar entre eu e você. Tu pode atirar. Eu vou só gravar o abate, né? Que a ideia aqui é trazer o animal na série de raros. Ele já tem alguns abatidos. Vamos dar a chance aí dos companheiros que ainda não abateu. Beleza? Vem caminhando, sempre de olho. Não corre não. Fala é mal raro. Esse dia eu peguei um molhinho de 225. Olha só. Graúdo, graúdo, graúdo bicho, cara. Parabéns aí. Valeu. Pode vir caminhando, Rob. Bem na minha direção, cara. Tu quer que eu espante ela? Não, se eu espantar na tua direção, ela pode não ir bem na tua direção. Eu quero ver esse abate, peraí. Olha lá, ela aqui na minha frente aqui, tá vendo? De perfil, parada ali, ó. Deixa eu entrar aqui na live. Eu vou marcar o ponto pra ti, ó. Atualizei o ponto no HunterMate, ó. Onde ela tá parada. Bem na minha frente. Tá, no YouTube aí. Essa galera aí. É mais um raro pra comunidade, ó. Eu vou chamar ela na minha direção, senão ela vai te perceber quando se aproxima. Ó lá, ó. Bacana demais a bicha, cara. Um belo de um alça aí. Vamos presentear o companheiro Rob, é parceiro nosso aí. Falou que não abateu ainda uma bicha dessa. Então vamos dar a chance ali dele conquistar esse troféu. Não, ele já teve a graça já de abater alguma. Essa bicha, o diferencial dela é que ela é quase branca. Quase, né, albina. Pra mim é malhada porque ela tem umas manchas bem mais escuras. Mas ela é muito clara, cara. Muito clara. Mas se for albina também, eu já bati algumas albinas. Tô de boa. Olha na minha direção, Rob. Já vem agachado que ela tá indo na tua direção agora. Parou. Aí, ó. Pega o chamado dela aí, ó. Aê, garoto. Não deu de mostrar o disparo, não, galera? Se eu fosse ficar de pé. Aí, ó. As baletaças, hein? Ó. O outro não quis ir pra cá, não, ó. Vamos lá, Capa. Coleta a bicha aí. Tira a dúvida se é malhada ou se é albina. Eu só quero tirar um retrato só pra gente garantir aí o... Acho que é albina. É, mas eu vi que ela tem umas manchas meio escuras ali do lado. Só que ela é muito branca, né? Muito branca aí. Vou chegar lá perto, Rob. Calma aí, Rob. Fica perto que eu vou fazer uma print pra pôr a Capa. Pega o Trabuco na mão aí, fazendo o que eu vou. Não, Capa. Não era pra... Aí, moço. Mas era. Eu ia printar com a arma na mão perto da bicha. Mas beleza. Tá valendo. Vai lá. É albina ou é malhada? É albina? É albina. Maravilha, cara. Ela é bem branca. Mas eu notei ali umas manchas ali. Beleza? Parabéns aí, cara. Show de bola esse bicho. Ô, Ramos Oficial. Bem-vindo, Capa. Tá bom aí? É isso aí, Capa. Parabéns aí. Ó, o mamu de albina. Eu já peguei essa. É isso aí, galera. A gente caça pelos animais bons, pelos raros, pelos grandes, né? Então, encontrar um animal desse é show de bola aí. Só faltou o companheiro Wendel comentar sobre o animal. O que você diz aí, Wendel? Sobre o tema que a gente abordou ali, né? Sobre a questão da saúde e sobre o animal raro, por favor. É sempre bom encontrar um animal raro. Eu ainda não tive oportunidade, não. Mas eu tô, né? A gente caçando, a gente acha. Mas parabéns aí por ter achado e por ter presenteado o companheiro por esse animal. E sobre a questão da saúde, Elis, é uma coisa muito séria, né? Porque é um dos bens preciosos que a gente tem é a nossa saúde. Quando a gente perde, é praticamente perder tudo, né? Então, a gente tem que cuidar, né? O Pieta aí, ele tomou a iniciativa. Eu dou parabéns pra ele. E todos nós. A gente sabe que as nossas condições aqui no Brasil não é tão favorável. De a gente ter uma boa alimentação. Então, a gente até sabe como, às vezes, ter uma boa alimentação. Mas, às vezes, o poder aquisitivo não se proporciona isso, né? De ir lá no mercado e comprar o que a gente tem de melhor. Mas a gente tenta fazer o máximo, né? Pra ter uma boa saúde. É um desafio pra cada um, né, cara? Não tem jeito de manter esse equilíbrio. Seja aí, como você falou, a questão financeira. Seja a questão do tempo. Então, são vários os fatores aí. Mas, beleza. É isso aí. Obrigado aí pelos parabéns. E o companheiro também aí merece também nosso companheiro, o Rob. Eu já tive a graça de encontrar alguns desses bichos. Então, doar um animal desse pro amigo aí é uma alegria, né? Pra nós dois. Tanto pra mim, quanto pra ele. A pouco...